Por dentro somos ninguém Na vida somos também Na morte somos de vez Em horizonte de assome Qualquer vulto nos detém E na paisagem que somos Por dentro somos ninguém E na paisagem que somos Por dentro somos ninguém Mas tendo de ser alguém Cada qual na sua vez Às vezes sendo ninguém Por fora somos talvez Às vezes sendo ninguém Por fora somos talvez Enredados nos porquês No horizonte sempre há quem Humanos que alguém nos fez Na vida somos também Humanos que alguém nos fez Na vida somos também O que somos só de assome O que somos de porquês E a paisagem que supomos Na morte somos de vez E a paisagem que supomos Na morte somos de vez E a paisagem que supomos